e a sobra 2.2 o moleque vamos ver que tem de novo anúncio de atualização da versão 2.2 a manutenção inicia dia 12 do 10 a 7 ó e volta ali né aqui fala cinco horas mas sempre volta antes estão lá pelas 11 da noite 11 e meia deve estar voltando já é provavelmente já deve estar disponível aí para fazer o pré-download compensação né aqueles três aquelas 600 de sempre tem 300 aqui mais as 300 negócio de bug fix ele é de surumi a nova ilha a versão 2.2 para você poder participar da nova ilha entrar na nova ilha você vai ter que ter primeiro feito a perseguidores de tempestade seirai que aquela missão que você desbloqueia o eletronid inclusive já fiz vídeo né vai estar no cardzinho aqui é novo personagem toma pai do quatro estrelas lança o brabo o rus bando novo novo domínio casca de mochiri e que ganha lá deve ser aqueles domínio só faz uma vez né não tem nada de não tem nenhum material novo de arma nova não tem nenhum artefato também a novos equipamentos arco estrela invernal espadão akumaru lança barbatana do quebra-ondas e arco lua de mundo novos eventos guerreiro do labirinto é aquele que tem é o roguelike né você tem as fazezinha lá que você vai passando pega aí tem o bichinho lá que vai dando os buff e você vai ganhar a chininha grátis nesse evento nesse evento também ganha coroa da sabedoria ou seja esse é o evento principal da 2.2 além de novas e a chininha grátis né vai começar dia 21 de outubro no dia 30 já dá para terminar tá vendo que a última último ato digamos assim e aí você fica com oito dias sobrando aí oito dias sobrando para você poder fazer requisito r30 ou mais ter concluído capítulo 2 a 3 é novas histórias invento de encontro série 3 evento com toma e evento com a saiu novas missões do mundo a novo inimigo filhote da fenda e cão da fenda é aqueles bichinho lá que tem o a mecânica de corrosão e né dá dano mesmo se você tiver com escudo vai ser bem chatinho eles adição de novas receitas calor guisado o ataque o ataca quene mizu manju de baga macarrão soba novas conquistas novos cartões de visita novo formato do paraíso mágico pavilhão de seda é o do bule né de relaxar nova ilha para você desbloquear você tem que ter a árvore de saco da nível 40 que é o nível máximo inclusive tá nível mais você nível 40 aqui na árvore de saco é novos tipos de decorações plataforma flutuante decorações de chão abismo do espiral a sala 11 vai ter bônus de dano pai do e bônus de dano a hidro então votar o child né e vai mudar aqui a formação do piso 11 do piso 12 além das dos bônus aqui nem vou ler esses bônus não se vocês quiserem depois pausar aí o negócio e ler ajustes e otimizações nas missões do tipo a toda velocidade as partículas elementais não serão mais dropadas quando o desafio for interrompido e os caramba tá de sacanagem também né velho tá achando as para as criancinhas né para as criancinhas conseguir fazer nossa é muito fácil velho tá bom né beleza otimizado experiência da missão condutos para o transporte seguro onde a vida e velocidade de movimento do balão foram aumentados e aí então vai terminar mais rápido legal você otimizados artefatos personagens de teste nível de talento em algumas missões lendárias para que mudem dinamicamente conforme o nível de mundo legal o limite do inventário de artefatos foi aumentado de 1000 para 1500 e aí viva podia ter aumentado um 5 mil lá né mas tá bom tá bom já já ajuda já ajuda quando você dá 10 cheiro de uma vez antes a ordem era personagem de nível mais alto personagem nível mais baixo depois armas agora é personagem nível mais alto arma de nível mais alto nossa grande bosta né mostro cinco estrelas antes dos quatro estrelas antes dos três estrelas nossa que diferente mudou nossa vida galera otimizado a exibição de página de evento de encontros dá para saber as partes vai ficar mais fácil né de saber as partes e não foi ainda e tal etc otimizado a experiência de ajuste do tempo no menu da pai mano com a otimização agora é possível fazer ajuste de tempo de mais de um dia tá legal isso aqui não vai mudar muita coisa né mas nós é uma coisinha é personagens otimizado as descrições das constelações 4 da da sucrose na personagem noelha beleza é só a descrição o efeito em si não sofre alteração atualizados materiais pode ser colocado no transformador paramétrico incluindo alguns materiais de nazuma ok novos itens na loja da npc margem de monstack como o balão de comemoração do festival lira da brisa e harpa-sunda posição do vento a quem não fez né os outros nas outras atualizações e não pegou esses itens ó pode comprar a legal acho legal aqui para quem não participou né ou quem não fez os eventos adicionado suporte do dual sense do ps5 para pc a essa aqui é legal assim eu já uso né mas legal que vai ter aquelas parada lá de vai otimizar mais né beleza então ó essas foram a os patch notes né da 2.2 a gente acabou de ler aqui beleza galera mas quer deixar o like e nos vemos na 2.2 e galera e tamo junto e pronto beleza galera beleza galera